Enquete Estrela da Casa atualizada agora! Quem você quer salvar nessa batalha? Leide, Matheus, Onik? As últimas enquetes já apontam as porcentagens de quem deve sair do jogo hoje. Antes de tudo, eu sou o Will Silva e esse é o Canal das Estrelas. Se você não é um inscrito, clica agora no botão inscrever-se, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Aproveite e participe! Vote na enquete! Na sua opinião, quem você quer salvar nessa batalha? Leide, Matheus, Onik? Deixe seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Vamos atingir mil likes nesse vídeo, galera? Tamo junto? Senta aí o dedo no like e bora ver todas as enquetes! Segundo o site votalhada que apura uma média das enquetes da internet, os principais sites, somando, já passa de 90 mil votos e o mais votado para ficar é o Matheus, galera, com 43,90% dos votos. É o resultado aí, ó, das enquetes dos principais sites. Matheus, temos o favorito para continuar no jogo. A Lady fica com 36,87% e o Nick tem apenas 19,23% dos votos para ser eliminado. Tá dando ruim aí para o Nick nas enquetes dos principais sites, só que de ontem para hoje, galera, as porcentagens do Nick aumentou nas redes sociais. Vamos acompanhando aqui para você entender tudo comigo. Nos principais sites, a eliminação do Nick com 19,23%. A gente vê agora as enquetes em canais do YouTube, tá? E a favorita para ficar é a Lady, com 47,01% dos votos. Matheus, com 41,44% dos votos. E o Nick com apenas 11,55% dos votos. É o resultado aí, ó, das enquetes de canais do YouTube apontando a eliminação do Nick com alta rejeição. Nas redes sociais, galera, ó, no Threads, no Instagram, no Telegram, a Lady tá com 48,71%, é a favorita aí para ficar nas redes sociais. O Matheus com 43,14% e o Nick com 8,14% dos votos. Sendo eliminado e batendo o recorde de rejeição do Nick aí nas redes sociais. Olha só, na média geral de todas essas enquetes, sites, redes sociais, canais do YouTube, já está batendo com quase 200 mil votos. E o Matheus fica com a maior porcentagem, 42,81% dos votos. Lady com 41,78% e o Nick com apenas 15,41% dos votos. É o menos votado e deve pegar as suas roupas, a sua malinha e dar adeus à disputa. É o que aponta aí a média geral das enquetes da internet, segundo o site Votalhada. O público do Canal das Estrelas aqui no YouTube, galera, tá votando e tá pedindo, olha... Fica a Lady com 47%, Matheus com 42% e o Nick com altíssima rejeição. 11% dos votos apenas. Passa na comunidade do nosso canal, participa e é muito importante também, galera, você votar no nosso site. Quem você quer salvar, acesse o link aí na comunidade do nosso canal, canaldasestrelas.com. Acesse o nosso site e vota para decidir o futuro dos cantores do Estrela da Casa hoje à noite. No nosso site, o Nick vai sair do jogo hoje, hein, galera? É o que tá apontando aqui agora, a Lady é a mais votada no nosso site. O Matheus fica em segundo lugar e o Nick acaba sendo eliminado. Todas as enquetes da internet apontando a eliminação do Nick. Mas, como bem sabemos, até a hora que a Adriane Galisteu, aliás, até a hora que a Ana Clara anunciar o fim da votação, muita coisa pode acontecer, inclusive uma reviravolta. Aproveite e participe. Vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer salvar nessa batalha? Lady, Matheus ou Nick? Deixe seu voto aí nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Vamos atingir mil likes nesse vídeo, galera? Tamo junto? Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe um emoji de estrela nos comentários e aí no próximo vídeo eu te mando um salve, combinado? Eu sou o Will Silva, esse é o Canal das Estrelas. Se você não é um inscrito, se inscreve. Se você não deixou o like, deixa o like pra gente atingir a meta. Gratidão por estar comigo. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri